o povo abençoado do brasil mundo aqui canal giro na roça trazendo novidades para todos vocês desse canal vocês estão aí do lado da telinha vão acompanhando aí as oportunidades para você e sua família nós estamos aqui de novo povoado cabral aqui em salgado sergipe lá pra frente vocês vão encontrar posto de saúde escola e um mini mercadinho então o povoado ele tem escola tem posto de saúde e tem um mini mercadinho você não precisa ir para a cidade para estar comprando fazendo suas compras daqui já tem um mini mercadinho ok e nós estamos vamos gravar para vocês agora uma oportunidade ótima ótima para você fazer uma chácara para passar final de semana ou para morar acerto aqui no povoado cabral quero mandar um abraço aí para todos os inscritos agradecer aos mais de 5.000 inscritos e nós com certeza vamos bater a meta de 10 mil a 12 mil inscritos inscritos ok pessoal eu conto com vocês deixe seu like deixe o seu comentário não deixe de comentar deixe seu like e apoie o trabalho do canal giro na roça porque vocês são abençoados com essas imagens aqui do do campo ok nós vamos mostrar agora essa propriedade para vocês uma propriedade de 15 metros de frente ele começa com 15 metros essa essa propriedade essa chacarazinha e no fundo termina com 6 então vai ele vai se estreitando entendeu nós vamos entrar agora aqui ele tá tá sujo mas a terra é boa para plantar vou mostrar o terreno vizinho como é que tá de macaxeira laranja então propriedade barata e boa para você que mora na capital e deseja sair da capital e morar no interior ou para fazer uma chacarazinha morar e passar final de semana ok vamos entrar na propriedade então pessoal nós vamos mostrar agora que primeiro a casa da propriedade que essa casa aqui belíssimo ó aí para todos vocês do canal giro na roça certo tá todo cercado a frente tá cercada ea lateral só a outra lateral aqui do lado esquerdo que não tá toda cercada não tem uma parte de cerca mas tá toda cercada então você que vai comprar já vai sabendo que você precisa fazer uma cerca aqui na lateral esquerda ok mas aqui do lado da casa já vai ter um espaço para você fazer um alpend e colocar o seu carro ok vamos entrar aqui na casa para mostrar essa belíssima casa pessoal tudo isso aqui que eu vou lhe mostrar aqui nesse povoado aconchegante por 60 mil reais para vocês todos vocês aí do canal vocês que estão lá em outro país lá na china chapão estados unidos vocês que estão em são paulo brasileiros estão são paulo baía aqui está oportunidade para vocês vamos entrar agora nessa casa belíssima aqui na frente temos essa varanda telhado todo em maçaranduba é boa a casa está pintada toda pintadinha a janela e a porta como vocês estão vendo aí toda pintadinha ó e a casa está toda no piso inclusive essa varanda aqui esse alpendezinho aqui na frente tá certo vamos entrar na cara aqui a sala aconchegante também no piso tá certo uma salinha bem confortável a sala até ampla ok aqui uma janelazinha fresca tarde ok pessoal o proprietário falou que são dois quartos nós vamos mostrar que o primeiro quarto é o quarto do casal então sala e agora o primeiro quarto aí pessoal para mostrar todos vocês do canal giro na roça ok aqui o quarto do casal e olha aí e a casa tá toda com o madeiramento novo maçaranduba madeira a telha nova também e a casa tá assim toda no piso tá certo pessoal chega a faixa e é o piso oportunidade para vocês que estão daí do outro lado da telinha agora vamos mostrar aqui outro quarto pessoal detalhe os quartos estão todos comporta ok vou fechar aqui é vocês os quartos estão todos comporta ok aí e as portas todas pintadas já uma casa top aqui no povoado cabral cidade de salgado estado sergipe ok só lembrando para todos vocês que querem a é uma oportunidade para vocês aqui nós estamos na sala de jantar e cozinha né aqui é uma sala de jantar que uma sala de jantar e com a cozinha ok muito ampla que essa sala de jantar e cozinha ali está a pia a pia da cozinha fogão e a mesa de jantar de jantar aqui banheiro banheiro amplo da casa olha você comprar uma casa no interior do estado toda preparada assim você vai gastar pouco dinheiro você só vai gastar dinheiro para fazer o muro e se quiser uma piscina aqui no fundo para tornar uma chacarazinha top ok aqui o banheiro todo pronto olha aqui ó com a piazinha invocada a água aqui pessoal vocês pagam 15 reais e tem água o mês todo água mineral aqui o banheiro já tá com box olha que benção aí para vocês aí do canal certo ali chuveiro muito bom o banheiro tá todo no piso aqui pessoal para todos vocês do canal giro na roça deus abençoe a todos vocês estão acompanhando nossos trabalhos que estão divulgando e que estão fazendo esse canal crescer obrigado a todos vocês que estão colaborando com o canal giro na roça deus abençoe vocês e todas as suas famílias ok aqui é o segundo quarto da casa todos os quartos são dois quartos estão com portas aí as portas estão devidamente pintadas devidamente pintadas aqui é o segundo quarto os quartos são amplos ok você pode comprar uma casinha dessa se você não gostar de telhado fazer como eu fiz no meu sítio eu fiz eu comprei tava com o telhado coloquei por pvc ficou ótima casa coloca um forrozinho pvc na casa toda aqui fica um apartamento zinho daí dois quartos sala sala de jantar cozinha banheiro e agora vamos aqui para uma área no quintal aqui que é para guarda-moto né tipo área de serviço não é uma área de serviço mesmo essa ampla aí ok pessoal para todos vocês do canal giro na roça casa boa ampla aqui no interior do estado venha conferir essa oportunidade que só o canal giro na roça proporciona para todos vocês aqui nós estamos no quintal tem ainda esse essa parte aqui né que é ao lado da casa ou seja a casa dá para fazer dois ao pênis do lado e do outro certo tem algumas plantas aqui banana já botando a beleza aí tá dando seus cachos aí as bananas aí tem uma torceira de cana também aqui é uma chacarazinha pequena que você pode chegar já plantando plantando suas frutíferas ok aqui no quintal mais no fundo aqui tem uma mangueira que é do vizinho é no sítio vizinho é no terreno vizinho mas a mangueira tá quase toda do lado de cá então a manga que cai do lado de cá é nossa né é o proprietário tá dizendo caiu para cá é nossa e outra o no sítio aqui não tem mangueira mas a dona não tem intenção de cortar lá né e tem essa sombra aqui para trazer as cadeiras com a família e passar o final de semana aqui é debaixo dessa mangueira frondosa aqui inclusive tá assim tá botando manga aqui ok manga espada boa então pessoal o terreno tem 15 15 metros na frente tem essa casa como vocês viram a casa uma casa belíssima casa boa vocês só vão gastar um dinheirinho pouco para limpar aqui um trator aqui uma hora aqui o trator é deixa tudo pronto uma hora de serviço trator aqui a hora do trator aqui é barato demais é 130 140 por aí você limpa o terreno todinho tá certo aí você compra uma propriedade dessa por 60 mil reais uma bacatela e faz sua chacarazinha aqui atrás dá para fazer uma piscina o que você desejar fazer pra você e sua família no final de semana ok local bom terra boa olha aqui vou mostrar que o terreno do vizinho como ele plantou macaxeira aqui do lado de cá mostrar pra vocês aqui o proprietário tem umas plantas linhas aqui ele pendurou na no galho da mangueira olha aqui o terreno tá sujo nada que não possa ser limpo né a mangueira já tá dando seu filho já nasceu uma mangueirinha aqui é essa mangueira vai crescer e vai ser do próprio sítio ok aqui o terreno tá sujo mas olha como o terreno é produtivo olha 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 a plantação de macaxeira o terreno vizinho ali se você está dando para ver aí o vídeo certo olha a outra plantação de macaxeira do vizinho ali tá certo ali então é um terreno produtivo ele vai até lá o fundo são 110 metros 15 de frente aí lá no fundo da 6 e meio e 110 metros dá para plantar muitas frutíferas aqui dá para fazer um pomazinho bom tá certo temos coqueiro tem três pés de coqueiro eles estão botando aí três pés de coqueiro tem essa mangueira que é do vizinho mas está dando sombra aqui no terreno ótima oportunidade para vocês que estão aí do outro lado da telinha Deus abençoe a todos vocês eu tenho certeza que essa essa oportunidade aqui essa casa essa chacarazinha vai vender logo porque o preço está super acessível pessoal 60 mil é bacatela para vocês para aqueles que estão já juntando na intenção de comprar uma propriedade ok aqui ótimo ótimo para todos vocês do canal giro na roça ok Deus abençoe a todos vocês o que estão acompanhando os nossos trabalhos bom pessoal como eu falei olha o terreno aqui é o terreno do vizinho tá certo olha a terra como é boa macaxeira brotando aí tá repleto de macaxeira esse caminhozinho aqui ainda é do terreno da chacarazinha como estou mostrando para vocês achar o terreno da chácara é esse aqui que tá sujo nada que não se resolva com um dia de trator menos de um dia aí tá certo então aqui todo esse terreno aqui do lado é o terreno da chacarazinha de 60 mil como eu mostrei para vocês aqui que eu estou mostrando para vocês ok então é só limpar e plantar o que você quiser o milho ou macaxeira ou fazer uma frutífera aqui nesse ponto aqui é a casa está ali o telhado da casa ali aqui poderia fazer um para aqueles que tem um dinheirinho sobrando fazer uma piscinazinha entendeu murar tá fazer uma piscinazinha para final de semana né com a família e ainda sobra terra para plantar macaxeira milho fazer um pomar né e fazer um pomar também então aqui é 110 metros estou andando aqui o terreno é esse aqui tá certo a cerca é aquela lita ainda tem um uma estaca de madeira aqui tá certo lá tá todo cercado só cercar esse lado de cá que já tá pontilhado com um fio de arame 6 metros e meio esse caminho que nós estamos andando aqui como eu falei é do sítio essa é uma oportunidade que você só encontra aqui no canal giro na roça ok pessoal diga ricardo quero ver essa chacarazinha aí de 60 mil que essa é minha essa não venda para ninguém não é minha então pessoal a chácara morre aqui aquela estaca ali é a estaca final do terreno ok então veja aqui no fundo aqui ele estreitua ele sai dessa estaca aí e vem até aqui onde estou são 6 metros e meio aqui no final tá certo 6 metros e meio mas ele se alarga lá na frente tá certo e caso tem frutífera no sítio olha tem uma tem pouca né você vai ter que chegar plantando pessoal quero dizer o seguinte um sítio prontinho cheio de um compomaprom tudo bonitinho é mais caro né então você vai comprar do jeito que tá e vai fazer e quando você fizer pode ter certeza que vai dobrar o valor tá certo se tinha um preparado aqui no no interior do estado povoado cabral cidade de salgado sergipe para todos vocês do canal giro na roça e tira o dedo da poupança como eu digo e digo sempre quem compra a terra não erra tira o dedo da poupança faça um bom investimento para sua vida compre terra e essa chácara aqui tá preparadinha já com a casinha boa você só vai pegar seus móveis para aqueles que vão vir morar e trazer para casinha e agradecer a deus né pela bênção e para aqueles que querem passar final de semana também bom só cercar terminar cerca na frente também e final de semana um povoado super sossegado pessoal aqui eu moro aqui no cabral um povoado super sossegado bom bom de se morar tá certo composto de saúde escola um mini mercadinho top aqui você encontra tudo tem maracujá para comprar pessoal planta e vende tem banana tá certo o pessoal planta e vende tem se você não quiser plantar macaxeiro tem macaxeiro também povo planta e vende então povoado riquíssimo riquíssimo mesmo venha ricardo quero olhar essa chácara aí essa é minha fala marcar com ricardo e aí e eu vou lhe receber com prazer para você ver olhar essa oportunidade do canal giro na roça então pessoal deus abençoe a todos vocês forte abraço e até o próximo vídeo tchau e aí 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 e aí